Boas pessoal, adota para mais um vídeo hoje, hoje vai ser um vídeo de react, já não faço tipo há muito tempo mesmo, há muito tempo, por isso voltam a fazer outro vídeo de react, por isso já sabem, deixem naquele mega like zone, já sabem, se é para arrebentar naquele botão de like, e dizeis aos vossos amigos, a toda a gente, para subscrever o canal, para não chegar a 3.500, este mês ainda, eu acredito em vocês, vocês, vocês vão mais a ver para eu chegar aos 3.500 mais rápido possível, este mês quer chegar aos 3.500, por isso, opa, só vai, acredito em vocês, e vai haver mais vídeos, porque vou ter que ficar menos malandro, para ver mais vídeos, e sábado vai haver live, por isso, não se esqueçam, apareçam lá, a tarde, a tarde, ou por outras das duas e meia, ou assim, a like, por isso, fiquem lá, atentos, por isso, e vou pedir para vocês passarem no canal, que eu vou deixar aí na descrição, para dar uma ajusinha, e já sabem, vou lá, apoiar aí o canal, que também, também fui ajudar, por isso, gosto de ajudar os outros, por isso, bota lá, meninos, e bora, bora, meninos, opa, e, esqueçam de deixar aqui, mega likezão, vou deixar um vídeo, um canal, por, por vídeo, e por isso, não se esqueçam. Hoje, basicamente, meu, vai me mandar uns memes, uns memes, ah, memes, memes, memes portugueses, pior é que não é, não é nem meme portuguesa, tipo, é só coisa de Portugal, não é? Então, vamos começar aqui, meu, vai começar a mandar uns negócios, eu vou só mostrar a tela, vai ser isso, vou começar com uma boa, já, que é, são placas, entendeu? Eu acho que eu procurei todas as placas de Portugal, é uma placa muito boa, lá de Portugal, isso é real, assim, não é montagem. Pau gordo, assim, que a puta de pau, mas, que a puta de pau, estás a brincar, que a puta de pau, mas, e ela, é, é grande, e la da semana, ai é gordo, esqueci-me. as caras até fico louco quando vê ali pá o gordo assim, ai meu Deus, pera bem que sai grau tá nem vou pra lá entendeu imagina você você vai pá o gordo agora a próxima mano, eu não vou nem olha, venda das raparigueses quem é que vai lá, pro meio do monte vender vender, vender vender, dar ali umas troncadas, ali no meio de matmos, ali encostasse a tomar árvores, ninguém via, pois não ninguém via, é mais fácil ou ali no meio de tanta erva que tenha ali, certo se alguém, tipo eu, se tivesse ali ninguém via, ninguém via a erva dessa maior que eu pois ó só vai mano, é que lugar é bem fixe pra mim, não é não é, eu acho que sim, por isso é, eu acho que sim venda das raparigues venda das raparigues a venda das raparigues mano, mano mano, tá tudo errado nessa placa, nessa foto que eu vou mandar aqui ali, pois você é o Deus do céu você vai tomar se eu for pra direita você toma? você vai tomar você vai tomar se eu for pra esquerda você vai tomar também aí pra direita você vai pro convento de Cristo óbvio né mano pelo menos mas você vai tomar lá de qualquer é, porque é um lugar simples é, porque é um lugar simples também eles gostam de localizar as coisas por exemplo carnaçada por que sabe ó, agora esse aqui mano eu não gosto olha, eu quero ver que cílio é esse mano carnaçada mano carnaçada ah, deve ser louco mas você já sabe onde procurar pelo menos tem uma placa que indica ali tá dizendo ali ó bem ali você vai e eu bolsetas olha, bolsetas tá escrito você tá passando com a família aí tá ali mãe eu quero ir na bolsetas vai pra direita você vai tomar de novo casais opus no merda mesmo no merda mesmo caralho vibradores a 100 metros praia do arrombado esse lugar de estima eu juro que eu quero muito só pra tirar uma foto na praia do arrombado Portugal é um lugar incrível é porque tem um tem alguma eu posso estar falando uma merda absurda entendeu? mas tem tipo uma lei lá em Portugal talvez não é assim pode nem existir isso que eu tô falando pode ser só loucura mas é que diz que não pode ter nenhum nada estrangeiro entendeu? nenhum nada em outro idioma e aí tem a maioria dos filmes que tem título em inglês ou qualquer coisa em inglês é tudo do português Portugal né é é outra outra coisa outra ó vou mandar aqui a capa original do filme que é o filme corra que a polícia vem aí corra que a polícia vem aí a capa aí né corra que a polícia vem aí agora em português de Portugal aonde aonde é que para a polícia insulto final o ins... mano é o insulto final é outro filme pera o insulto final eu acho que isso é outro filme mesmo agora temos outro esse aqui mais a gente conhece eu acho que é um clássico é esse é o Bastardos Inglórias né gente porra tá bom Bastardos Inglórias né agora em português de Portugal é... é esse aí sacana sem lei sacana sem lei oh vamos assistir hoje sacana sem lei mano parece muito o nome de um filme de comédia é a por de um filme do Quentin Tarantino sacana sem lei Portugal também eles amam um... spoiler né eu posso dar um spoiler aqui mas é sobre um filme de muito antigo ah pode Planeta dos Macacos todo mundo sabe o filme clássico lá que na verdade eles foram pro futuro né no final do filme ele chegando na praia vindo a estátua da liberdade percebendo que e o nome do filme Planeta dos Macacos você vai assistir ok em português de Portugal Planeta dos Macacos é... mano o homem que veio do futuro Portugal velho ah velho spoiler o filme no título o homem que veio do futuro nega assistir o filme inteiro sem entender o cara é o homem que veio do futuro o cara vê o filme é... macaco né mas ele fica com o futuro então todo mundo virou macaco ai chega no final o cara não é mas tá certo né ele veio do futuro não tem plot o filme tem o filme a menina que brincava com fogo milênio 2 olha o conceito sabe em português é uma garota que brincava com fogo você não sabe nossa ela é malvada né você tem essa noção ai então então só vê é o título mais específico que eu já vi a pariga que sonhava com a lata de gasolina em um fósforo e sonhava com a lata de gasolina em um fósforo esse aqui eu não vou comentar nada só vou mandar e ai não vou nem branco não sabe meter branco não sabe meter mano qual o título original desse branco não sabe meter você não sabe meter você não sabe meter espetáculo espetáculo você não sabe meter para não olha-se que fica lá na beira da minha beixa olha assim hummm hummm olha lá na minha beixa não sabe meter olha lixar-se é brancos não sabem enterrar é white men can't jump tipo homens brancos não sabem pular é o nome efetivo não sabem meter é um filme de basquete né só pra deixar o contexto aí tá tem um tem o que eu mais gosto que é como se fosse a primeira vez todo mundo conhece com Adam Sandler esse filme né todo mundo sabe né um titulo que faz sentido né sim como se fosse a primeira vez né é genial é genial sim como se fosse a primeira vez porque ele tem que fazer ela se apaixonar lembrar ela todo dia sabe em inglês é os 50 first dates que é os 50 primeiros encontros e em Portugal é o que? aí minha namorada tem amnésia se tua namorada tem amnésia só uma coisa fazer conquistada de novo todos os dias a minha namorada tem amnésia a minha namorada tem amnésia mano nem cabe o titulo eles espremeram a fonte pra caber na capa mano mano esse é o melhor esse e o da rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo são os melhores até agora minha namorada tem amnésia é muito grave isso mano de verdade parece o maior filme triste a minha namorada tem amnésia então é tem outro que é muito bom sabe a garota no trem tu já viu esse filme? ó quem quiser me seguir no insta já sabem também é Luiz Pau Pereira 9 por isso sigam no insta que eu respondo os atores mano tá bem se quiserem mandar aí a seguir o vosso canal para eu tentar ajudar assim a meter quando eu tenho um vídeo meter lá o vosso canal para os ajudar por isso já sabem não apareçam lá que eu estou sempre lá para responder a você não eu nunca vi conhece? eu nunca vi mas é é a garota no trem é a garota no trem é a garota no trem é a espanhola é a garota no trem é a garota no trem aham ah mano a rapariga no comboio a rapariga no comboio que isso parece tanto um título de porno chanchada a rapariga no comboio se fosse no trem pelo menos a rapariga no comboio a rapariga que sonhava com a lata de gasolina e o fósforo tem muita rapariga nos filmes em Portugal agora eu vou falar a verdade hum esse aqui ficou bem melhor eu queria assistir mais esse filme do que em português velocidade furiosa eles não são velozes e furiosos a velocidade é furiosa a velocidade furiosa 6 velocidade furiosa 7 velocidade furiosa 8 meu Deus ele tem muita velocidade furiosa aqui pra finalizar aqui tem o maior evento hum de Portugal hum que de verdade eu queria muito ir mano aham cadê o titulo já já mostra né feira da foda olha pra thumb olha pra thumb os mariachi ali atrás sei lá que é aquilo com o suco lá na frente é a feira da foda 2019 vamo lá um evento pra familia vamo lá dia 29 30 e 31 de março o alto minho volta a estar em festa vem aí a terceira edição da feira da foda cala lá mano mano olha só feira da foda é muito boa é foda mano mereceu em 2018 é foda demais mano é foda de foda ó ó esta foda deu origina da autoria dos sons do milho vamos ó não pera que não pausa aí ele falou que a boa foda é o que não dá pra mais não dá pra mais não dá pra mais porque que tem um tributo a aba na feira da foda caralho a primeira surpresa é a estreia do presunto de cordeiro mano que vai deixar de água na boca caralho quer ir pra feira da foda mano o primeiro dia é o resto é 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 eu é partir aí o vídeo aqui para eu subir mais rápido para 3.500 subs por isso só vai não deixem aquele mega like som e fui abraçou meninos e não esqueçam de passar lá no canal que vou deixar em baixo já sabem se precisarem de alguma coisa já sabe falando no Insta Luiz Paulo Pereira não e fui só vindo